Lady Jane Sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Lady Jane, toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira. Vai queimar, vai queimar, Lady Jane, Lady Jane, eu tive um sonho estranho. Lady Jane Respira o cheiro dos esgotos no chão, sob essas catedrais de papel. Lady Jane Eu sinto o gosto dos esgotos no chão, sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Lady Jane Toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira. Lady Jane Vai queimar, vai queimar, Lady Jane, oh, Lady Jane. Eu tive um sonho estranho de morte. Eu via, ia, 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 ia. Eu via. Eu via, ia, 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 Obrigado.